Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, eu sou Carlos Araújo e esse aqui é o Comex Blog, a nossa geração de conteúdo para comércio exterior. Hoje eu tenho duas convidadas muito especiais, que é a Rafaela Corsini, falei devagar porque errar o nome é ruim, né? E a Natália Mamed, Natália está com a gente aqui em outros conteúdos e o bate-papo de hoje é para falar sobre vendas, o profissional de vendas. Nos interessa aqui falar do profissional de vendas internacional, mas a gente não quer mudar o nome, a gente quer falar do vendedor. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, gente, obrigada pelo convite, obrigada, Natália, obrigada, Carlos. Pois é, esse profissional que muita gente acha que não tem tanta importância assim, né, Natália? Com certeza, é um profissional, a peça-chave das empresas, o profissional da área de vendas, né? Pois é, eu costumo brincar que tem três Ultimate Fighters dentro da empresa, de um lado vendas, do outro operacional e no meio ali apanhando dos dois o financeiro, né, que sempre apanha de ambos os lados, né? Mas o operacional que acha que a vendas entregou demais e o comercial que acha que a venda, que o operacional não faz o que tem muito bem. Você passa por isso também, Rafaela? Bom, na nossa área a gente tem, tem sempre, eu acho que em todos os setores, né, tem esse, essa resistência, né, de setores mesmo, da área de vendas, da área de operação, mas eu acho que é, que são coisas que se complementam, então tem que trabalhar junto e não tem muita saída, não. É, é, final do mês é o de todo mundo no mesmo, no mesmo caminho, né? Integração é a palavra, é a palavra-chave. Antes da gente começar, a gente tem uma pergunta muito comum aqui, assim, quem é a Rafaela Corsini na fila do pão? Quem é a Rafaela na fila do pão? Você trabalha com vendas no setor de rochas ornamentais, mas e antes disso? Então, inicialmente eu sou formada, né, em engenharia de petróleo, eu sou engenheira de petróleo por formação, mas desde a faculdade eu já me via tendenciosa para o setor comercial. Então, assim, desde o começo, as minhas relações, as atividades extracurriculares que eu desenvolvi no ambiente universitário, então todas elas eram voltadas para o relacionamento de pessoas que está muito atrelado com a venda em si, né? Então eu fui me descobrindo nesse setor e a minha primeira experiência profissional foi logo na área de vendas, Então, logo no início, quando eu comecei a minha carreira, eu já atuei na área comercial, foi uma expansão comercial, numa financeira, inclusive. Então, assim, eu acho importante dizer que o profissional de venda, ele é muito pau para toda obra, né? Não importa o setor, não importa o mercado. Antes disso, ele é profissional de vendas. Então, ele trabalha com comercial e ele lida com pessoas. E aí, eu também fiz parte da escola Conquer, que é no ramo de educação, também fiz parte da área de relacionamento de pessoas, da área de comercial, onde a gente lida muito com isso o tempo todo. E fui construindo minha carreira e até hoje também atuo no mercado de rochas ornamentais no setor comercial. Bacana, Rafa. Fala pra gente um pouquinho, assim, as principais estratégias, né? Que você, nessa área aí de vendas, de rochas ornamentais, que vocês vêm utilizando aí com muito sucesso. Então, na área de rochas ornamentais, a gente tem N estratégias, né? Uma delas é aquela tradicional, onde você visita o cliente, que você faz viagens. E no back office, que é onde eu atuo atualmente, na área de suporte, a gente também tem, quando o cliente entra no nosso negócio, a gente tem, dá toda a abertura e o suporte mesmo pra ele continuar ali. Então, todo esse relacionamento é muito importante. Então, eu acredito que a estratégia vai desde como que é essa abordagem, como que é essa conexão, até como que o cliente, como que é a experiência do cliente dentro da sua empresa. Você trabalha num produto que é complexo, mas complexo porque quem tá comprando granito, não é a mesma coisa que você comprar pão. E aqui a comparação não é tão pequena assim. Mas como é que você faz abordagem com um produto em que a cor é importante, a qualidade é importante, a aplicação é importante, inclusive esses conceitos mudam ao longo do tempo. Porque, por exemplo, no passado, o granito exótico não valia dinheiro nenhum. Tava no lixo. Quem tinha uma pedreira de granito exótico não tinha nada. Hoje, ele é a estrela de qualquer evento. Como lidar com prospecção com um produto complexo assim? Pois é, o granito realmente não é igual um iPhone, né? Que você troca um pelo outro. Então, eu acho que trazer muito o cliente pra experiência que ele tem é muito válido. Fora que a parte de como que funciona a abordagem, de que forma eu mantenho esse relacionamento, eu tenho uma escuta ativa com o meu cliente. Então, acho que a galera aí da PNL, né? Da Programação Neurolinguística, pode falar muito bem. Que é em qualquer setor, tanto no granito quanto em todos os outros, o produto em si é super importante, mas a forma como que você lida, como você aborda e como que você leva esse relacionamento com o cliente diz muito mais e perdura muito mais dentro de qualquer setor. Eu tô falando isso e a Natália conhece bem esse setor também. Pra mim, que sou leigo, preto é tudo preto, sabe? Eu quero um granito preto, eu quero uma bancada. Eu fiz isso na minha casa, eu quero uma bancada preta. Aí, do outro lado, o marmorista da loja lá falou assim, qual preto que você quer? Eu falo, você tem mais de um? Não, tem toscentos. Você tem do São Gabriel até, eu falei... Não falei nada. Como é que eu escolho? Você tem um preto muito fechado, preto muito aberto? Aí eu fico imaginando como é vender isso, a chapa polida, né, Natália? Como é que você olha ali e diz assim, esse aqui é o preto São Gabriel, esse aqui é o preto mais fechado. Como fazer essa diferenciação, hein, Rafa? Como que vocês fazem? Isso é muito técnico, assim, cara. Quem tá no negócio sabe, mas eu fico pensando como é a abordagem que você faz pra vender isso com diferenciação. O meu é mais fechado, o meu é mais aberto, o meu é isso, o meu é aquilo. É, dentro do setor realmente existe toda essa diferenciação por ser uma coisa natural, né? Então, existem padrões diferentes, a cor do material influencia. Nem sempre o mesmo material vai ter o mesmo desenho, o mesmo formato. Então, tudo isso traz uma diferença. E os pretos, ou verde, né, que tem muita gente que acha que o preto é verde e vice-versa. Tem isso também. Tem isso também. Ele, a gente lida isso muito com o gosto, né, do que que tá agradando, do que o mercado pede e pra onde se encaixa aquilo. E aí vai diversas especificações técnicas que os profissionais que estão na linha de frente usam exatamente pra entender qual é o perfil do seu cliente. Então, é aí que entra toda a parte de estudo de perfil, do que que eles procuram nos materiais exóticos. Do que que tá mais em alta, qual a cor que prevalece. É o mais claro? O que que um material pode ter? O que que deixa ele, talvez, não tão bonito? Que cor que não pode prevalecer num material tão claro? É um preto? É um risco no meio? Então, assim, isso tudo varia de material pra material e influencia na forma, no gosto do cliente. Então, além de ser muito relativo, tem a parte do vendedor que é entender o que que o cliente procura naquele momento. É, o vendedor de ponta, né, Rafa? Você tá mais aí no suporte de vendas, né? Como que é feita essa estratégia, assim, de promoção, né, dos produtos de vocês? Vocês costumam participar de feiras? Ou vocês têm outras técnicas, assim, pra prospectar clientes mesmo? Então, feira, eu acredito que é a parte que você expõe a empresa, né? Então, é a área do marketing ali, onde você tem contato direto com o seu cliente, onde você marca presença no setor, né? As feiras são específicas pra área. Então, assim, é um evento importante que as empresas participam pra estreitar esses laços e também mostrar novos produtos, novos materiais, o que que... Qual é o diferencial? Então, tá nesse meio, é você criar uma conexão e mostrar que você tá ali realmente. Então, a feira é muito importante. Só que nós estamos atualmente na era do coronavírus, né? Que eu acho que é o que vai marcar aí 2020. Foram planos muito adiados. E o que eu vejo como muito importante é que as feiras são muito importantes, mas em momentos como esse, como que você desenvolve o seu mercado sem poder contar com aglomeração, por exemplo, que é o que a gente não tem hoje, né? Então, os eventos foram muito atingidos. Então, você cria novas formas de estratégia pra chegar até o seu cliente, já que as formas tradicionais estão um pouco mais resistentes nessa época. Então, acho que isso... Isso é o que o profissional de venda faz. Ele tem que ser criativo o suficiente e não pode ter um caminho só. Se reinventa, né? Exatamente. Pois é, mas boa parte do que, por exemplo, eu assisto no mercado de rochas ornamentais, vendas, é se criar uma expectativa muito grande. Ao longo do tempo, se faz todo um network, se faz toda uma aproximação. A feira não vende, quer dizer, essa é a regra geral de que feira não vende, mas a feira é o ápice de você mostrar o seu produto, de você estreitar esse relacionamento, como você está falando. Só que veio um mocego chinês e jogou tudo isso no chão, tudo isso pro lado, e diz assim, tudo que você sabia até então disso, acabou. A feira vai perder a sua importância? Eu acho que não. E aí eu vou devolver a pergunta pra você. Esse é um momento de se criar, de se estreitar mais ainda os networking, sabe? O que você não fez muito bem porque estava esperando pra feira, é a hora. Que dica você pode dar pra quem está vendo e que é da área de, quer trabalhar na área de vendas, como aumentar esse network, principalmente em momentos tão obscuros como esse? Muito boa essa pergunta, Carlos. Eu costumo dizer que as pessoas que lidam com pessoas, tem uma frase que eu gosto muito, que é 100% dos clientes são pessoas e 100% da empresa são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Então, assim, de que forma você aborda e quais caminhos você cria pra isso? E o valor que você gera. Então, essa caneta, por exemplo, quanto que ela vale? Um real, vamos colocar. E se o seu avô te deu essa caneta? Qual é o valor que ela tem? Ela não tem preço. Ela tem um valor e um valor que o preço não paga. Então, eu acredito que é esse o ponto que a gente tem que chegar com o cliente. Oferecer valor, agregar valor no produto pra conseguir chegar até ele com o valor, de fato, agregado. Então, assim, a dica que eu acho que vale, é muito válida, é você tratar outra pessoa como uma pessoa também. Porque é isso que a gente lida o tempo todo. É esse o mercado de vendas, né? É essa a atuação do comercial. É lidar com pessoas. Entender o perfil do seu cliente. Criar a conexão. Então, sabe quando eu gosto desse case? Porque todo mundo já passou por ele. Quando a gente liga, nossa internet caiu em casa. Aí você liga pro pessoal da internet, aí eles vão, na maior calma, você tá nervosa porque você tem um projeto que você tem que trabalhar, porque você tem uma reunião. Aí eles, na maior calma, falam, ah, me passa o seu CPF, seu endereço, confirma os seus dados. Assim, a pessoa que tá do outro lado da linha, ela não foi orientada a criar uma conexão com você. Porque você não tá calmo. Você tá agitado. Você quer uma solução rápida naquele momento. E você é um cliente. Então, assim, essa calma, ela acaba deixando a pessoa mais pé da vida ainda do que, de fato, resolvendo o problema, né? Mesmo que resolva, isso não cria conexão. Então, uma das dicas que eu dou é quando você cria, quando você tem a intenção de conquistar alguém, ou na vida mesmo, não só no mercado, a ideia é você se conectar com a pessoa, ouvir o que a pessoa tem a dizer e realmente ter uma escuta ativa, né? Porque, normalmente, a gente não faz isso. A gente fala mais do que discuta. Então, eu acho que isso tá muito atrelado a você entender o perfil daquela pessoa, fazer um estudo de quem você tá indo visitar e criar uma conexão. Se o seu cliente é agitado, não chega querendo vender uma coisa pra ele. Cria conexão, pergunta como é que foi o dia dele, deixa ele desabafar, sabe? Então, eu acho que, dessa forma, a gente cria um approach muito maior do que só chegando pra vender as coisas. Eu acho que não se conecta tanto. Ótimas dicas, Rafa. Isso daí a gente vai aprender, né? No campo de batalha, não é mesmo? Com certeza. E a gente percebe que você tá construindo uma carreira bem sólida aí na área de vendas. Então, assim, pra quem tá assistindo o nosso canal, o Comexblog, que vê os vídeos, assim, no intuito de encontrar dicas, né? Principalmente pra quem tá começando agora. Você tem alguma dica pra esse pessoal, principalmente profissionais iniciantes, que tão construindo a carreira na área de vendas? O que você diria pra essas pessoas? Olha, é uma série de pedacinhos, né? Que a gente vai construindo igual um quebra-cabeça. Mas eu acredito que o network, como eu comentei, é muito importante, você agregar valor no seu produto, você criar conexão, isso aí não tem erro, uma escuta ativa, e saber que cada pessoa é única. Saber que você vai encontrar alguém que você vai entrar no mundo daquela pessoa. Então, cada cliente é um profissional e um cliente único. Então, são pessoas que se encontram, e de alguma forma você tem que ter empatia. Eu acho que trabalhar isso, isso é um treinamento diário. E a gente constrói, né? Ao longo do tempo. Eu costumo dizer que a gente não casa da noite pro dia, né? Você não conhece uma pessoa, você já vai, já casa com ela. Não, você constrói aquilo. Você constrói credibilidade, você constrói confiança. Então, tudo isso também acontece com clientes, né? Com as pessoas que a gente atende. E entender qual é o papel do profissional de vendas. Eu acho que isso é um detalhe importantíssimo, que o vendedor, ele vem pra servir, né? A gente tem o papel de servir. Então, de fato, você, se o cliente te traz um problema, a gente tem quase que agradecer. Porque é a oportunidade que você tem de trazer uma solução. Então, é mais uma credibilidade que você tem a oportunidade de ganhar ali mais uns pontinhos. Então, enxergar isso como uma oportunidade é uma vantagem também já pra começar na linha de frente já muito bem estruturado. Pois é. Essa semana eu fiz uma provocação no meu Instagram sobre diploma versus resultados. E foi uma provocação que muita gente caiu. Porque, na verdade, o que eu tava querendo trabalhar é assim. A graduação não acompanhou as mudanças. e não acompanhou antes da pandemia. Agora mesmo é que ela está muito atrasada. E não é defender não fazer uma graduação, mas é que os resultados no mercado de trabalho vão contar muito mais do que qualquer diploma que você tenha. E aí a gente entra naquela frase importante. a experiência prévia é tudo ou existe algum outro elemento que vai te ajudar a se destacar no ramo de vendas e principalmente ramos de vendas no setor internacional? Carlos, essa pergunta é assim, sensacional porque realmente a experiência ela é um fator decisivo, né? É uma bagagem aí que você vai acumulando ao longo da sua trajetória. Então a experiência é importante e de fato quanto mais o tempo passa mais PHD naquele assunto você constrói, né? Agora não adianta porque ninguém nasce com experiência, né? Isso aí é não tem muita saída você vai ter que começar. Então assim começar você vai começar sem experiência. Então por outro lado a experiência é importante mas por outro lado a força de vontade que você vai colocar no que você se propôs a vender ou a fazer é assim imprescindível. Então eu acho que isso é a força de vontade ela tem que estar independente se você tem experiência ou não. Mesmo que você tenha se você não tiver a força de vontade a sua experiência talvez não salve os seus negócios mas com certeza a força de vontade salva. Você tá falando um negócio de um ponto relevante eu não vou tomar muito tempo de você é execução tem um podcast que eu escuto aqui com bastante frequência que ele fala de obesidade mental que é isso é a pessoa que estuda 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 mais estuda mais sempre lendo e aí se você fizer a pergunta assim você botou o que aí em prática disso e a pessoa não eu tô me preparando eu tô fazendo e o que a gente o grande problema hoje não é a informação o que a gente tá falando aqui o que a gente vai conversar o que a gente conversa todo mundo já sabe tá em um monte de outros lugares aí pra ser feita a pergunta é o que você executa o que você entrega então o que você chamou de força de vontade eu adicionaria aí a execução quer entregar esse negócio é um inglês que você começou a estudar já vai colocar em prática é um curso novo que você fez e vai colocar em prática pra mim esse é o principal problema profissional hoje assim você não executa aquilo que você aprendeu exatamente faz todo sentido colocar em prática e outra coisa também que vai fazer uma observação é assim que muitas pessoas realmente acreditam que você tem que nascer com uma habilidade inata de ser vendedor o que você acha disso Rafa? então a gente cada um tem sua forma de falar cada um tem o caminho que encontra aí pra oratória mas tudo é aprimorado a pessoa pode até nascer com uma facilidade maior de lidar mas com certeza foi um treinamento em alguma área da vida seja dentro de casa costumo dizer que a gente vende tudo né gente a gente vende ideia a gente vende projeto a gente vende pra mãe a gente vende pro chefe a gente vende a gente vende o tempo todo a gente inspira pessoas então assim quando a gente treina isso muito inconscientemente você tá criando uma bagagem um caminho em contrapartida os cursos a internet e o PNL aí em diversas em diversas vertentes tá incluso e é um total um divisor de águas pra pessoa entender de que forma eu faço essa leitura do meu cliente quais são os pontos que eu consigo observar e que informação que ele me traz por exemplo linguagem corporal é muito importante de que forma a pessoa se expressa o que ela quer dizer com aquilo nem todo mundo ainda mais quando a gente fala de um mercado internacional que a gente fala de outra cultura né que a gente fala de pessoas que a gente não tem o mesmo o mesmo o mesmo crescimento o mesmo convívio o tempo todo então se adaptar a isso os cursos dão um apoio muito grande pra alavancar esse profissional de vendas então a PNL a parte de curso de negociação e vendas que tá em alto o tempo todo é super indicado pra dar sequência e aprimorar realmente um profissional da área comercial E falando da dor eu adoro essa palavra dor porque é exatamente ali que estão todas as suas oportunidades né quando a gente descobre qual é a dor da outra parte a gente consegue primeiro saber se tem um produto pra oferecer uma solução pra oferecer ou se a nossa solução realmente não atende aquilo vender é sanar dor do cliente muita gente tem preconceito com essa palavra de venda porque fica parecendo que você quer empurrar alguma coisa mas não é atender uma é atender uma demanda pra você vender é isso? Então você tocou num ponto muito crucial né vender já foi uma profissão onde a gente era aquela pessoa que ligava e justamente por não criar essa conexão com o cliente se tornava uma pessoa chata oferecendo um produto que eu não sei o que o meu cliente quer então eu ofereço todo o meu cardápio tudo que eu tenho aqui e o meu cliente não quer ouvir porque ele não quer aquilo então assim de que forma eu entendo de novo né de que forma eu entendo o meu cliente pra eu saber qual é a necessidade dele qual é a demanda o que ele precisa então acho que o papel do vendedor é justamente esse é entender o ponto de dor do cliente e servir aos ajustes do cliente de que forma que ele quer é pra entregar o produto o serviço seja lá o mercado que a pessoa atua então acho que vender é sim sanar a dor do cliente mas a dor que ele realmente tem e não porque eu acho que o meu produto é bom ou porque eu de alguma forma é melhor então assim buscar feedbacks tá próximo de quem compra o que você tem pra oferecer é a melhor saída é a melhor estratégia pra você conseguir alavancar o que você pretende né o seu negócio é isso é interessante Rafa porque um dos vários preconceitos que a gente enfrenta na área né no ramo de vendas é a questão do cliente sempre já vir preparado pensando que você quer tirar alguma vantagem dele né então existe o princípio do ganha-ganha né que ambas as partes ali vão ganhar na negociação e eu queria saber um pouco de você como que é esse princípio pra vocês vocês realmente aplicam isso no dia a dia de vocês nas negociações então esse é um é um princípio que eu adoro o princípio do ganha-ganha é quando a gente tem muito essa ideia de se eu tô negociando é porque eu quero que você perca alguma coisa né e na verdade não tem isso é o princípio do ganha-ganha diz justamente o oposto de que forma eu entrego alguma coisa que eu posso aumentar a torta a minha torta né então de que forma você ganha e eu também tudo bem que eu tô te oferecendo um serviço e você vai pagar por ele mas você tá levando um bom serviço você tá levando um bom produto então essa troca é a troca que é onde eu ganho e você ganha tem um case que eu gosto muito que é o case do Netflix é bem recente onde ele expôs tudo o que a gente dita contraditório né mas é muito de encontro ao princípio do ganha-ganha que é o fato dele fazer a propaganda e colocar num post dele com todo o alcance né que o Netflix tem em rede social em rede profissional e etc ele colocou as hashtags e os os canais da HBO e da foi da foi dois foram dois canais de filmes e aí eu te pergunto gente mas a Netflix não é um canal de filmes? sim mas muito mais importante do que pegar todo o mercado pra ela é aumentar o pedaço da torta quando você aumenta todo mundo ganha então assim essa é a ideia essa é a ideia de você fortalecer o mercado que você trabalha oferecer um bom produto onde todo mundo fique satisfeito que o sol brilha pra todos né Rafa? é só você saber trabalhar direitinho que todo mundo tem espaço é a maré quando a maré sobe ela sobe pra todos os barcos e quando ela cai também é pra todo mundo e Natália Rafaela melhor dizendo no setor de granito como é que a pandemia do coronavírus tem afetado as vendas como é que na prática isso porque você já falou que não dá pra receber gente não dá pra aglomerar material o pouco que eu conheço a internet não ajuda tanto ninguém escolhe material só olhando fotos pela internet como é que isso está se refletindo em vendas então aí você cria diversas estratégias né pra você se aproximar do seu cliente então você entrega o que ele não pode vir presencialmente ver então você cria mecanismos pro virtual te favorecer e aí é muito é muito assim não é quem para de quem luta contra a tempestade né é quem aprende a dançar na chuva então é muito essa frase é muito vai muito de encontro a a realidade que a gente tem hoje pra gente criar mecanismos pra se aproximar do cliente e como fazer isso de que forma eu consigo me aproximar do meu cliente é entender qual é a necessidade dele e o que que eu posso fazer pra tornar ele mais próximo de mim virtualmente então assim todos os os caminhos que a gente traça é usando o virtual e se conectando com o cliente entendendo cada vez mais o que que ele precisa agregando valor no produto pra conseguir entregar um bom resultado e o que eles procuram naquele momento e se mantendo né dentro da pandemia porque o caminho mais fácil é você recuar e esperar a pandemia passar aqueles que tem o jogo de cintura pra continuar nesse momento no mercado oferecendo o que se propôs a oferecer mesmo sem os eventos que favorecem muito eu acho que aí tá o diferencial e é aí onde a gente aprende muito e consegue resultados diferentes e vê que tem outros caminhos também né então acho que isso é agrega bastante e Rafa diante de todas as adversidades do momento difícil que a gente tá vivendo né como que se proporciona uma experiência inesquecível pro cliente com todas as dificuldades que a gente tá vivendo hoje experiência é tudo que o cliente vive enquanto ele tem e tá gerando aquela negociação né então eu acho que nesse momento quem continua no mercado quem não paralisou todas as atividades é lutar realmente pra aprender a atenção do cliente de uma forma que você sane o que ele precisa e de fato você consiga saber o que de que forma ele quer saber daquele produto que você vende então eu acho que esse é o foco principal de que forma que você se conecta de que forma você de qual velocidade que você entrega o que os documentos o material que ele precisa as fotos que o cliente quer ver então tudo isso tá muito atrelado à experiência a gente acha que experiência é só qualidade ou o que ele vai comprar não é muito se ele vai ter uma dor de cabeça se ele vai ter que te pedir alguma coisa mais de uma vez então isso é você se manter atento ao que o seu cliente precisa e garantir que a experiência dele seja melhor dentro da sua empresa do seu negócio a qualidade no atendimento é tudo né com certeza pois é pra gente finalizar qual é a importância da prova social e como é que você aplica isso na sua carreira Carlos isso é é uma pergunta muito legal uma coisa que eu gostaria de complementar é o fato de que eu acho muito importante na venda é você saber é um detalhe mas assim nem todo mundo faz chamar alguém pelo nome a gente nasce na barriga da nossa mãe desde pequeno ouvindo o nosso nome então o nosso nome é a melhor coisa que a gente pode ouvir então assim quando a gente chama uma pessoa pelo nome a gente já dá uma exclusividade maior então eu acho que isso também é um detalhe crucial pra diferenciar vendedores também tem muitos que não se atentam a esse detalhe e a prova social que você perguntou é um ponto assim que muito melhor do que de você falar de você mesmo é alguém falar de você então assim quando eu recebo uma indicação ou quando eu dou uma indicação lógico isso depende da pessoa de quem tá dando essa indicação eu por exemplo levo indicações muito a sério então eu eu sempre vou firme naquilo que eu tenho certeza eu não indico coisas que eu acho e eu também busco essa credibilidade então eu acho que indicação é uma coisa muito séria e a prova social tá muito atrelada a isso né de que forma as pessoas te veem de que forma aquele site é recomendado até pra vida pessoal eu digo de construção de carreira o LinkedIn ele tem um espaço né pra você colocar suas recomendações alguns depoimentos sobre o que você qual a experiência que você teve com aquela pessoa em determinado cargo setor ou posição e você coloca ali e dá o feedback pra pessoa do que que você sente de isso acaba sendo uma prova social porque é alguém falando de você e não você falando de você mesmo então acho que esse é um recurso que dá pra usar e abusar e a gente volta a época antiga né que foi ela foi aprimorada mas ela continua que é a indicação a boca a boca que era muito comum hoje ela se reflete na internet no Instagram no LinkedIn mas eu acho que a indicação ela tá muito atrelada à prova social e ela faz todo sentido quando a gente ouve alguém falando do nosso produto ou da gente então isso aí é 100% importante na área de vendas verdade Rafa obrigado obrigado pela gentileza de dar uma aula pra gente aqui sobre o profissional de vendas né mais uma vez eu estou excelente de que não tenho outro nome pra falar sobre esse profissional que vende o mercado tentou mudar o nome algumas vezes algumas pessoas querem repaginar esse nome mas é um profissional que atende que entende e atende uma demanda uma necessidade do outro cliente com princípios com regras com éticas e foi isso que você falou pra gente aqui muito obrigado tá gente muito obrigada pelo convite Nath Carlos olha obrigada Rafa participar com vocês vocês vão deixar as redes sociais aqui né se alguém quiser tirar alguma dúvida vir até a mim perguntar alguma coisa super aberta adoro conversar também então então aí Rafa é muito participante achei muito participativa no Linkedin também né Rafa com certeza pra quem procurar ela aí no Linkedin fica a dica obrigada gente obrigada a vocês duas e até um próximo conteúdo e você que ficou aqui até agora se ainda não tá inscrito no canal fica aí o convite porque toda semana tem um conteúdo como esse com gente de mercado trazendo sua experiência pra nos ensinar muito mais e se você estiver ouvindo pelo podcast assine esse podcast porque toda semana tem conteúdo novo no mais um forte abraço e até o próximo conteúdo até mais e aí Legenda Adriana Zanotto